A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é uma coisa boa. Continuem pra cima! Tchau, tchau. Temos que passar essas cercas. Procure alguma coisa que a gente possa usar. Esse lugar precisa de umas pancadas. Madeira. Deslizem e saltem, ninjas! Pouso perfeito. É mesmo? Eu daria nota 6.5. Precisamos consertar essa pista. Vamos! Vamos tirar esse lixo do telhado. Podemos usar algumas dessas peças. Uma broca! Mas precisa de energia. Dá um choque nela, Jane. Isso é uma broca. Repita. Isso é uma broca. Isso é uma broca. Isso é uma broca. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Ah, não. Estão levando Lloyd e o Garmadon até o vulcão. Lloyd está em perigo! E o Garmadon também, mas... E o Garmadon? E o Garmadon? E o Garmadon? Depressa, Jay! Usa seu Spindizu! Atualização. O guindaste está em movimento. Sim. Todos temos olhos, hein? Temos que abaixar essa carga. Alguma ideia? Zine, pode baixar a carga! Funcionou! Corram para o vulcão! É meio estranho correr na direção de um vulcão. Cuidado. Jatos de vapor quente. Esse vulcão ativo é perigoso. É. Todo vulcão ativo é perigoso, né, Cole? Temos que evitar a lava. O que a gente faria sem vocês, hein? Poderiam saltar sobre a lava. Cole! 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 Olha essas achaduras! É com você, Cole! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hora de se misturar. Lorde! Pessoal! Oh, ei! Ah, caramba, como vocês chegaram aqui? Ai, cara, a gente fez tudo que você e o Mestre Wu mandou a gente fazer. No estilo ninja! Uau! Tudo bem. Vamos sair daqui e chegar até a arma super, super poderosa. Isso não vai ser fácil, garota ninja, porque o Demi te vai... Tudo bem, eu entendi a situação. Se pudermos manter esses generais fora por tempo suficiente, podemos construir um jeito de sair daqui. É, sem querer ser chato, mas como você vai construir alguma coisa? Todo o seu equipamento tá na cidade. Sem problema. Alguém conseguiu seu poder de espindir-se. Eu cuido disso. Eu cuido disso. Você só pula, chuta, gire e tudo bem. Aí você pula, chuta e faz mais uma vez. Pula, chuta e faz mais uma vez! Pula, chuta e faz mais uma vez! O vulcão tá entrando em erupção. É, é uma maravilha. Rochas, hora de cair fora! Pula, chuta e faz mais uma vez! Alguém pode acertar aquele alto-falante? Tá me tendo dor de cabeça! Faça alguma coisa com esses blocos lá, Lloyd. Ajuda aqui, Lloyd! Acabou de construir o sistema dos meus sonhos! Isso vai ser um batidão! Isso vai ser um batidão! Vamos lá. 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 Vamos lá.